Boa tarde, gente. Tudo bem, pessoal? Eu aqui de novo. Acabamos de fazer uma live, né, gente? Saímos de uma live, mas eu já estou aqui com vocês novamente, porque pela manhã, né, como eu falei a vocês na live, eu não pude estar com vocês, mas eu estou aqui de novo, tá, pessoal? Junto com vocês para fazermos mais um trabalho, tá bom? E esse trabalho de hoje eu vou falar sobre dois vídeos que eu assisti ontem à noite, um ontem à noite e o outro hoje de manhã, se eu não me engano. Todos os vídeos que eu assisti foi do Brasil-Portugal, é, Brasil-Portugal dando notícias aí, resultados, né, das denúncias que nós fizemos, né, através do canal do Brasil-Portugal, aprendemos a fazer a denúncia no portal da transparência e já está dando resultado, né, gente? Ontem eu assisti, ri muito, inclusive, com o Brasil-Portugal, com a dancinha, né, da Vânia dos Salgados, nossa senhora, gente, que aquilo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu não sou contra ninguém dançar, eu gosto também de dançar, dançar faz mal, faz bem para a saúde, não é, gente? Dançar é saudável, felicidade é a coisa melhor que existe, alegria. Nossa, sou totalmente a favor de tudo isso agora. A gente tem que ter um pouco de discernimento, não é não, gente? Porque, pelo amor de Deus, eu sei que a Vânia é jovem, a Vânia ainda não chegou na casa dos Enta, que eu me lembre, não, né? Você sabe que a casa dos Enta é quando a gente entra nos 40 e a gente não sai mais dos 40, né? Aí a gente costuma chamar a casa dos Enta. Entrou, passa aí, não sai mais. Nem nessa casa ela chegou ainda, que eu saiba. Ela é muito jovem, começou a ser mãe muito jovem. Enfim, mas para quem já teve cinco gestações, gente, e come de um tudo, como a Vânia dos Salgados come, me poupa, me economiza, que aquela barriga, gente do céu, que foi aquilo. Então, para e pense, será que essas pessoas que fazem esse tipo de vídeo que a Vânia dos Salgados faz, não tem um discernimento, gente? Não tem um espelho em casa que possa ver que aquilo ali não está legal? Eu não digo que ela não dança, como eu falei, dançar é saudável. Agora, não com aquela roupa, né, gente? Aquela roupa para o corpo dela não condiz, não, gente. Pelo amor de Jesus. Mas tem gente que ainda elogia, né? Vi alguns comentários lá no Insta da Vânia. E Nossa Senhora, muitos comentários também criticando, né? Lógico. Mas também tem algumas pessoas que, sinceramente, sabe, gente? Ou das duas, uma. Ou as pessoas gostam que ela continue fazendo papel de ridículo, ou as pessoas são tão ridículas quanto ela, né? Devem fazer a mesma coisa que ela faz, porque não é possível. Porque por mais que você goste de uma pessoa, que você ame, né, tem coisas que a gente tem que chegar e dizer, ó, não está legal, eu gosto muito de você, até lhe amo, mas não faz mais, não. Isso aí não fica legal para você, não está sendo bom, está pegando mal. Entende, gente? Alguma coisa nesse sentido. Isso aí você não está fazendo mal para a pessoa que você gosta. Isso aí você está sendo amiga da pessoa, mostrando a ela o certo e o errado. Eu penso dessa forma. Eu não estou aqui para estar mangando de ninguém, coisa nenhuma. Mas o certo é o certo, né? O que eu vou dizer aqui, que é aquela dancinha que eu vi no canal do Brasil e Portugal. Então, estou pegando gancho lá do Brasil e Portugal, tá, gente? Os méritos são para ele. Eu vi e depois eu fui lá no Instagram para ver outros vídeos e tinha vários vídeos de dança, né? Cada um pior que o outro. Nossa Senhora, sinceramente, ninguém merece. Mas aquele que o Brasil e o Portugal mostrou em especial estava hilário. Nossa Senhora, nunca vi um negócio daquele, gente. E aí teve gente que achou lindo, disse que ela está bem, que está ótimo, que é assim mesmo, que ela é jovem, que ela continua. E aí, peraí, gente, aí não dá para ser feliz assim, não. Ainda vem o marido atrás dela também, fazendo a dancinha. Quer dizer, nem o marido, né, chega para ela para dizer que o negócio não está bonito, não está bom, que ela pare, que ela faça de uma forma diferente, né? Não, ninguém faz. Ninguém fala nada. Eu, hein? Mas sim, gente, mas o que eu vim falar mesmo fora a dancinha da Vânia, né? Que, na minha opinião, foi ridícula, mas quem quiser gostar é um... Gosto, cada um tem o seu, né, gente? Gosto, não se discuta. Ela, graças a Deus, o Brasil e o Portugal estão dando notícias, porque é assim, o Brasil e o Portugal estão mostrando o errado, estão denunciando, está certo? E agora estão trazendo os resultados que muita gente não acreditou. Não é muita gente dizendo que não ia dar em nada, que o seu Marcelino Colatino não estava nem aí, que o negócio dele era compagado, que tudo isso que o Brasil e o Portugal estavam fazendo era tudo em vão, que tudo ia virar em pizza e que por aí vai. Não é todo mundo, a maioria, pelo menos, dos comentários, era isso que a gente via, né? Que nada, esse trabalho de utilidade pública, para mim é de utilidade pública, que o Brasil e o Portugal estão fazendo, não ia dar em nada, mas o Brasil e o Portugal estão aí mostrando por A mais B que os resultados estão chegando sim. Ele falou que a Vânia do Salgado foi cortada em Bolsa Família dela, tá bom? Então, muito mais pessoas com dinheiro que ela recebia indevido, porque ela não precisa, vai ter condições de entrar no programa, né? Diz que o governo federal está fazendo um pente fino e eu acho que está certíssimo. E tem mais pessoas, né, gente? A gente sabe que tem mais pessoas lá em Rainha Isabel que precisa ser denunciada também. Eu acho que o Brasil e o Portugal estão fazendo um excelente trabalho desde o início que eu venho falando isso, tá? Tem muita gente que diz assim, Antônia aí não é comigo, eu não penso assim, eu acho que nós todos juntos, né? O povo unido, gente, o povo consegue tudo. Se o Brasil e o Portugal não venham à tona com as denúncias, o Vânia continuaria recebendo R$ 1.600 todos os meses, gente. É brincadeira uma pessoa que não precisa disso, que ganha muito mais que isso, tirando o pão da boca de pessoas que precisam, que um dia ela precisou também. Um dia, como eu falei aqui, já ela foi baixa renda, né? Um dia ela foi de uma extrema pobreza e sabe como é ruim. Não ter o que dar de comer a seu filho. E como é que ela faz uma coisa dessa? Porque ela não fez que nem a Sarah Kelly fez, né? Que seria o normal. Melhorou de vida, chega lá, onde fez o cadastro, e diz, ó, não preciso mais, tô bem, tô ganhando bem, e não tô precisando aí, eu vim aqui tirar o meu cadastro, pode cancelar porque eu não tô precisando. Isso era o certo. Mas nunca fizeram isso. Se o Brasil e o Portugal não viessem à tona aqui na plataforma denunciar, ninguém ia nem ficar sabendo. Saber, né? A gente até sabia, porque vários resenhistas aqui já falaram. Ah, todo mundo lá de Rainha Isabel recebe, Bolsa Família. Isso a gente sabia. Só que se falar só não adianta, né, gente? O que adiantou falar? Dizer, ah, eu sei que fulano tá fazendo isso errado, mas não faço nada pra resolver. Então, né? Então, o certo foi o que o Brasil e Portugal fez. Falou, denunciou, ensinou, a quem não sabia fazer a denúncia, fazer, no portal da transparência. Eu mesma fui, não sabia, aprendi com o Brasil e Portugal, a entrar no... Nunca tinha entrado gente. Sabia que existia o portal da transparência, mas não vou dizer a vocês que eu entrava. Não, nunca entrei. Nunca fiz denúncia nenhuma, não sei depois que o Brasil e Portugal ensinou. Aí eu fiz sim, fiz com muito prazer. E farei mais. Fiz até de gente aqui de fora, que não tem nada a ver com a plataforma. Eu acho um absurdo. Gente que troca de carro todo ano, zero quilômetro, gente. Uma casa boa, maravilhosa, carro do ano, e recebendo, Bolsa Família, tirando da boca de quem precisa. Não, isso não pode continuar. De jeito nenhum. Todas as vezes que eu puder, que eu vejo que a pessoa realmente e aí primeiro eu vou lá conferir, como o Brasil e Portugal falou. Coloco o nome da pessoa ou o CPF, vejo que realmente a pessoa está recebendo indevidamente o dinheiro, eu vou e denuncio. E com o maior prazer faço isso. E falo pra vocês, meus inscritos, que façam também, porque nós estamos fazendo o certo. Quem está fazendo errado não somos nós em denunciar. Quem está fazendo errado é quem está recebendo o dinheiro indevidamente, sem precisar. Eles falam de uma forma que parece que você, que está fazendo o certo, é que está fazendo o errado, sabe? Os valores invertidos. O errado virou certo e o certo virou errado, gente. Não podemos deixar isso acontecer. De forma nenhuma. Temos que lutar pelos nossos direitos, para que o nosso país, o nosso Brasil, pelo menos, não vou dizer que vai acabar, mas pelo menos melhore com as injustiças, gente. A distribuição de renda injusta que temos aqui no nosso país, infelizmente. Entende? Então, parabéns Brasil e Portugal, você está mostrando aí que as suas denúncias estão surtindo efeitos, estão aparecendo resultados. Primeiro, ele falou da Vânia, no vídeo que eu assisti ontem, que foi cortado o benefício de Bolsa Família dela, graças a Deus, foi feito justiça. E depois, ele agora, hoje eu assisti um vídeo onde ele fala que o senhor Marcelino Colatino, que muita gente não acreditava por ele ser poderoso, ter muito dinheiro, viver com o famigado, ah, isso vai dar em nada. É verdade? Deu. Ele também está com a aposentadoria dele, por invalidez, porque de inválido ele não tem nada. Nunca vi uma pessoa ser inválido, ser aposentado por invalidez, ver montando cavalo, trabalhando no cabo da enxada, fazer plantações, viver jogando tarrafa pesadíssima para pegar peixe no estante lá, nas lagoas dele, no estante de peixe. Enfim, fazendo tudo que ele faz, que vocês já conhecem, ele tem mais de um milhão de inscritos, então todo mundo conhece aí quem acompanha ele, o que é que ele faz, como é que uma pessoa dessa se diz inválido, se aposenta por invalidez. Me poupe, né, gente? Pelo amor de Deus. E ainda tem gente que defende, gente. Pelo amor de Deus. Tenha um senso de ridículo. Tenha um pouco de empatia com as pessoas que realmente precisam, e deixe estar bajulando esse povo, porque tem muito dinheiro. olha aí agora o resultado. Não deu resultado, não. E aí, vocês que duvidavam das denúncias do Brasil-Portugal, que diziam que ia dar em pizza, que não ia dar em nada, que seu Marcelino Coletino não estava nem aí. E aí? O que é que vocês falam agora? O Brasil-Portugal falou que a aposentadoria do seu Marcelino foi suspensa. Será que o Brasil-Portugal está mentindo? E vão lá. Tem como saber. Vão lá no portal da transparência. O Brasil-Portugal ensinou como é que entra, como é que faz. Tudo direitinho. É só entrar lá. Está vendo o que tem feito? Está vendo que vale a pena denunciar o errado? Lutar pelos mais pobres e os mais carentes? Está vendo que tem quando o povo quer conseguir? Consegue? Que o governo federal está realmente tomando as providências que deveria sempre ter tomado? mas, gente, é muita gente, é milhões de pessoas. Não só são eles, não, tá? Tem muitas pessoas, tanto em Rainha Isabel como em todas as cidades do Brasil, recebendo devidamente. Então, se a gente souber, vamos denunciar, gente. Agora que eu me empolguei, vai denunciar mesmo. Se empolguem também, gente. A gente está fazendo bem. A gente está ajudando a quem precisa de alguma forma. Se a gente não pode ajudar em financeiro, em chegar lá e ajudar financeiramente, a gente pode ajudar denunciando quem está recebendo indevidamente para que as pessoas que realmente precisem possam entrar no programa do Bolsa Família e realmente receber o que é de direito e que as pessoas que não precisavam estavam recebendo. E eu estou, tenho fé em Deus que muitas outras pessoas vão cair. E tudo isso graças às denúncias do Brasil e Portugal. Agora, eu quero que as pessoas que metiam o porreto em Brasil e Portugal, dizendo que isso não ia dar em nada, que ele queria aparecer, que ele queria crescer canal. E daí? Quem é que não quer? Quem é que está aqui para brincar? Eu quero crescer meu canal. Você não quer crescer o seu? Quem tem canal? Por que o Brasil e Portugal não quer crescer o dele? Só que ele quer. Só que ele está fazendo um trabalho legal, um trabalho de honestidade, um trabalho de quem realmente está lutando pelo justo, fazendo justiça, é o que ele está fazendo. Então, para mim, o trabalho do Brasil e do Portugal é de utilidade pública, sim, e eu dou o maior apoio a ele. Desde o início que eu venho falando aqui que estou apoiando o Brasil e Portugal e agora que eu estou mesmo, depois que ele está trazendo todos os resultados das denúncias que nós fizemos através do canal dele. Parabéns, Brasil e Portugal, mais uma vez e parabéns a todos nós que junto com o Brasil e Portugal denunciamos os poderosos e estamos vendo aí eles pararem de mamar a teta do governo federal. E isso, para mim, é tudo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dei a opinião de vocês aí. O que é que vocês acham? Do Brasil e Portugal estão nos trazendo essas belas notícias que a justiça está sendo feita. E, finalmente, agora, quem defende aí os poderosos estão todos com a cara no chão. Façam vídeos aí dizendo que eles não estão nem aí. Não estão? Olha aí o resultado agora. Pode não ser muito dinheiro, mas todos gostavam de receber tudo bem, não é não? Porque quanto mais tem, mais quer, porque são todos gananciosos. é isso aí, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!